Olá, tudo bem com você? Então, se chegamos até esse vídeo, significa dizer que o que eu falei e mostrei nos vídeos anteriores em algum momento fez sentido, vem de encontro com aquilo que você imagina e busca para a sua empresa no momento, certo? Então eu gostaria de trazer aqui alguns benefícios e vantagens que eu consigo me destacar no mercado em relação às outras marcas que concorrem com a Guixar Cosméticos, certo? Inicio dizendo que eu vou oferecer para você uma marca profissional, mas veja bem, não é na logomarca, não é no material de marketing, é na política de trabalho comercial, é na estratégia de mercado. Como assim? Você sabe, se não todas, mas grande parte das marcas, e eu não sei se alguma delas está no teu portfólio, elas comercializam produtos no Mercado Livre, na OLX, em diversos marketplaces do segmento, B2W, Amazon e por aí afora, né? Com valores talvez muito próximos àqueles que você compra como distribuidor. Ou seja, um verdadeiro caos, você está no meio dessa política desorganizada que tanto te dificulta e provocada pelo seu fornecedor. Então, eu gostaria de, num primeiro momento, te fazer um convite para você trabalhar com uma empresa que te valoriza como distribuidor, que te respeita como distribuidor. E principalmente, vai fazer com que você possa aumentar e manter a sua credibilidade na região quando você entrar no cabeleireiro e dizer, olha, essa marca de produtos aqui não é revendida na casa do cabeleireiro. Então, eu creio muito que nos dias de hoje isso é um grande diferencial, certo? Segundo grande diferencial, nós temos uma política com regiões de exclusividade, certo? Porque assim nós entendemos que você que deu a oportunidade em período inicial para inserir a nossa marca no segmento, você investiu tempo, dinheiro, todo sacrifício profissional foi você que fez. Então, nada mais justo do que você venha também acolher esses resultados sozinho. E você sabe, hoje em dia, o que é que acontece, né? Quando você compra 5, a empresa quer 10, quando você compra 10, ela quer 15. Se você não comprar os 15, ela bota um outro distribuidor, né? Você querendo ou não. Então, eu acho que isso também é uma segunda demonstração de desrespeito e desvalorização que o seu fornecedor tem com você. Aqui na empresa, nós valorizamos e respeitamos o nosso parceiro, não na palavra, não no argumento, mas sim no documento. Se necessário for, enquanto houver comercialização entre as nossas empresas, nós vamos estar emitindo um documento dizendo que fulano de tal passa a ser o detentor dos direitos de revenda com exclusividade na região. Isso sim é respeito ao profissional. Então, quer dizer, por essas duas grandes razões, você já tem aí argumentos suficientes para definir qual marca que você quer trabalhar. Fora isso, eu poderia ficar aqui nesse vídeo gravando muitos outros benefícios e vantagens, como disponibilidade técnica, acompanhamento de ações especiais na região, se você quiser participar de feira, a gente te patrocina, enfim. Tudo aquilo que vem a acrescentar, a desenvolver a nossa marca pelo seu trabalho, nesta parceria, a partir do momento que você decide vir para a Guixara Profissional, você passa a ter parceiro que te respeita e que te valoriza como profissional. Tá certo? Então, muito obrigado e um grande abraço.